Alô Belo Horizonte, dia 28 de abril, nosso show tá chegando hein, quero ver todo mundo lá Já tá na hora de fazer um vídeo pra exaltar, pra exaltar As craques, as mina que detêm, estrela no crachá, no crachá É só os Ronaldinho de batom Olha essas meninas, mandam na redonda, dão olé no mundo com dom É matéria-prima, vista na usina, que produz pro time o gol De ir pra área até fazer chover, só pra sacanear, sacanear Que dó, já vai mudar de estado e se esconder no amapá É só os Ronaldinho de batom Olha essas meninas, mandam na redonda, dão olé no mundo com dom É matéria-prima, vista na usina, que produz pro time o gol Tá anotado eternamente em seu DNA, DNA Alá, se esse não é o gênero, se esse não é o gênero, a arte de dibra É só os Ronaldinho de batom Olha essas meninas, mandam na redonda, dão olé no mundo com dom É matéria-prima, vista na usina, que produz pro time o gol